Música Estamos preparados para a nossa segunda parte do dia. Na primeira parte pela manhã, eu tinha feito uma uma indelicadeza de não agradecer, mas eu vou refazer isso, desfazer isso agora. Queria convidar a Rosana Erin, que já está aqui, convidar a Denise Carreira. Eu não vou... Pode aplaudir, gente? Eu não vou fazer a apresentação formal que já foi feita, eu queria fazer um relato rápido sobre a minha vinculação às duas e a minha satisfação importante de estar aqui mediando. Eu já tinha feito isso, falado isso em uma outra ocasião, mas, em 2005, eu era graduando, em 2003, 2005, graduando em Ciências Sociais, e eu fui apresentar um paper na Sociedade Brasileira de Sociologia, SBS, e era intitulado Sociólogos do Futuro. E Sociólogos do Futuro é uma sessão muito esvaziada, às vezes no horário de almoço, e a gente estava lá se auto-organizando e foi o único GT que teve uma coordenação. E, para a minha surpresa, chegou Rosana para avaliar o trabalho. Tinha referências dela lá no trabalho, obviamente. E aí ela falou, nós, bacana, você escreveu... E eu fiquei bastante feliz. O futuro pode chegar. Então, eu fiquei muito feliz que, recentemente, a gente se reencontrou, começou a trabalhar bastante junto nesse período da pandemia e pudemos nos encontrar nesse período presencial ontem, para ser mais exato. Então, fico muito feliz com esse reencontro e com a gente ter compartilhado momentos de trabalho. Denise, conheci, num momento em que eu precisava fazer uma pose de gente séria, de pessoa responsável, porque eu estava na Coordenação Nacional de Relações Raciais, na extinta CKD, e a gente fez uma primeira reunião, depois de muito tempo, da CADARA. E eu fiquei com muito medo, confesso, da reunião da CADARA. E a gente contou com pessoas muito... A CADARA era uma comissão de assessoramento do Ministério da Educação, da CKD, em particular, mas que estava esvaziada há um tempo, e a gente tentou fazer a primeira reunião. E foi muito importante ter pessoas de apoio na comissão naquele momento. E lembro que a gente conversou muito, Denise e eu, e, então, dizer que eu fico muito feliz de mediar essa mesa e fazer essa conversa sobre ações, transformações e desafios institucionais para uma universidade democrática e igualitária. Então, passo a palavra para vocês, na ordem aqui que está anunciada, e reforçando meu agradecimento para o convite para essa pesquisa e para essa troca nessa mesa. Obrigada, Rodrigo. Seus relatos revelam a nossa idade, mas tudo bem. Ele estava na graduação, eu já estava lá avaliando o trabalho. Oh, tristeza. Só geração, idade, não. É, é porque a gente começou cedo, é verdade. Gente, muito boa tarde. Fico feliz que estejamos aqui juntos ainda, apesar de um longo dia de ontem, uma manhã longa de trabalho também. Queria agradecer a presença de todo mundo. Queria saudar a presença do nosso pró-reitor, da TR4, aqui, Alexandre. Obrigada por estar aqui com a gente. e dizer que eu espero que, a essa altura, vocês já tenham conseguido ter uma boa ideia de o que resultou esse trabalho nosso coletivo, esse trabalho que envolveu tantas pessoas, tantas equipes em várias universidades. Então, o que a gente pensou agora para a parte da tarde, para essa parte final do nosso seminário, é uma tentativa de apresentar sinteticamente as recomendações principais da nossa pesquisa. E aqui, no caso, a gente não vai se deter, é claro, a cada estudo de casa em particular, a cada recorte específico. A gente procurou sintetizar as recomendações de todo o estudo. Agregamos, ontem à noite, algumas coisas que apareceram no nosso dia de ontem, na discussão de ontem. Então, a gente também fez essa pequena atualização. E a ideia é que, depois da nossa apresentação, a gente pode ter um momento rápido de esclarecimentos e complementações, mas a ideia é que a gente vá para fazer três rodas de conversa, em que a gente possa aprofundar um pouco mais as recomendações e agregar outras questões que o público superqualificado aqui presente possa participar também. Porque, como vocês viram, a programação até o momento não deu o espaço e o tempo suficiente para a gente ter a participação de todos que estão aqui acompanhando. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Eu e Denise montamos uma apresentação em conjunto. Eu vou começar falando, sintetizando os principais achados da pesquisa. E a Denise, então, depois vai se focar nas recomendações. Então, é isso o programado. Rodrigo, você controla meu tempo aí, por favor? Não, pode deixar. Dá para passar. Dá para passar. É, 15h15, não é, Denise? Está bom? Acho que 15h15, acho que está bom. Talvez até nem chegue a isso. Então, o primeiro ponto que a gente traz, como eu falei, resultante de todo o trabalho, alguns pontos vocês vão ver que se repetem um pouco em relação a coisas que a gente já foi mencionando ao longo das mesas. Olhar as políticas de ação afirmativa como políticas de sucesso, que efetivamente têm contribuído para democratizar o acesso às universidades públicas, e tensionado por uma transformação profunda nos referenciais, sentidos e prioridades das universidades, envolvendo aí agendas de pesquisa, currículo, mudanças de procedimentos e culturas institucionais. Mas, um aspecto que a gente traz, apesar de ser uma política que nós consideramos de sucesso, é que a institucionalização dessas políticas no conjunto das universidades ainda é extremamente limitada. Essa institucionalização pensada como responsabilidade de órgãos e instâncias vinculados à assistência estudantil ou à agenda de promoção da igualdade étnico-racial. Constatam-se processos emperrados no nível intermediário das universidades. Então, isso aqui nós observamos em alguns dos trabalhos que já foram apresentados aqui. Alguns dos nossos colegas mencionaram aquela questão sobre esse assunto, fala com a Zélia, fala com a Propai, fala com o setor mais especificamente voltado para operacionalizar as ações afirmativas. Então, a gente viu que... Rodrigo falou hoje de manhã da questão da personificação também. Então, como a gente precisa tornar essas estruturas mais permanentes e fortalecidas dentro das universidades. As cotas raciais têm sido decisivas para o acesso de estudantes negros e indígenas mais pobres, demonstrando que somente as cotas sociais não dão conta de democratizar o acesso do ensino superior a essa população. Então, isso também foi observado nos dados apresentados. A presença dos estudantes pretos e partos e indígenas passou a se tornar visível nos cursos mais seletivos, onde, antes das cotas, eles estavam praticamente ausentes. Também tivemos várias evidências disso aqui nas universidades e nos dados agregados em termos nacionais. Nós observamos também que as polêmicas, temores e resistências que marcaram os momentos iniciais do debate público sobre a ação afirmativa, ao longo da década de 2000, elas diminuíram bastante, a realidade política se impôs e esses atores se adaptaram com a sua convivência. Porém, ainda se identifica a presença no discurso de determinados gestores do entendimento de que bastam cotas sociais. Então, aqui eu acho que a gente tem dois pontos importantes. Tanto essa redução das resistências, se há resistências, elas não são tão explícitas, elas são mais contidas, vamos dizer assim, mas a gente também tem essa leitura presente na fala de alguns gestores de que as cotas sociais seriam suficientes. Apesar do crescimento e diversificação do acesso, as universidades pesquisadas ainda enfrentam dificuldades relacionadas à plena integração dos cotistas na instituição. E, quando a gente traz essa temática da plena integração, a gente está falando tanto dos aspectos materiais quanto aspectos acadêmicos e simbólicos. O perfil dos alunos que passam a ingressar com as ações afirmativas, não é que ele tenha inaugurado a temática da permanência ou inaugurado a temática da assistência estudantil, mas ele traz à tona e evidencia essas demandas. Então, trouxe uma maior demanda por programas de assistência estudantil, permanência, envolvendo auxílios financeiros, alimentação, moradia, transporte. E isso, como já foi dito também, num contexto de cortes de recursos das universidades federais, decorrentes das políticas de ajuste fiscal e da emenda constitucional 95. Então, é um momento de refluxo em termos dos recursos. Portanto, o que acontece? O volume de benefícios concedidos pelo PNAES é muito menor do que a demanda crescente no contexto de intensificação dos efeitos das crises econômicas e pandêmicas na vida dos estudantes cotistas e de suas famílias, gerando insatisfação e cobrança, com razão, por parte dos estudantes. E aí, nossa pesquisa nem percorreu o período da pandemia. Nossa pesquisa foi até 2019, em termos dos dados e dos processos das universidades. Mas é inevitável a gente mencionar esse aspecto aqui. Apesar dos esforços, já trazendo uma outra questão, as universidades ainda não têm bons programas de acompanhamento do desempenho e do percurso dos estudantes cotistas na instituição. Esse tema nos parece extremamente importante, porque ele aponta tanto para a questão das dificuldades de acesso e sistematização de dados, que foram apontados em praticamente todos os casos estudados, e também com algumas limitações em nível nacional. Mas ele também nos fala da dificuldade de... Essa frase, essa palavra que a gente botou aqui, não foi por acaso. A ideia do acompanhamento do percurso e da trajetória. Quer dizer, não apenas os dados são insuficientes para a gente ter retratos, mas eles são ainda mais insuficientes se a gente pensa do ponto de vista longitudinal, do ponto de vista de observar o que acontece com um estudante do momento que ele faz sua matrícula até o momento que ele recebe seu diploma. E aí eu trago uma questão que eu acho que já é um pouco a repercussão também das ações afirmativas nas nossas universidades, que é o fato de que esse percurso, ele passa a ser... É necessário que ele seja observado, não só para os cotistas, ele é algo que precisa ser observado para o conjunto dos estudantes. Então, esse é, vamos dizer assim, um efeito positivo também, do ponto de vista institucional, para além dos estudantes cotistas. E, dentro dessa perspectiva, dessas mudanças, nós observamos também, isso foi apresentado em vários casos, que os coletivos estudantis, coletivos negros, indígenas, quilombolas, feministas, de pessoas com deficiência, LGBT, entre outros, têm exercido o papel fundamental para a permanência dos estudantes cotistas nas universidades e também para a manutenção da memória do legado da luta política antirracista, que está na origem das políticas de ação afirmativa. Então, embora ontem aqui tenha até havido uma menção na mesa de abertura sobre a importância de olhar para a história, a importância desse olhar observar que a política de cotas não começou há dez anos com essa lei, mas a gente acredita que, também, dentro das universidades, esse processo é importante que ele seja registrado e recuperado. O outro aspecto da informação, nós já falamos um pouco, a produção e análise de informações sobre o percurso e demanda dos estudantes cotistas ainda é desarticulada, com limitada apropriação institucional para fins de planejamento. De forma geral, existe pouca informação sistematizada e disponível sobre o perfil dos cotistas, sua trajetória acadêmica, desempenho, dificuldades, desafios, demandas e potencialidades. Existe pouco conhecimento por parte de alguns coordenadores de curso sobre as dificuldades enfrentadas pelos cotistas do ponto de vista acadêmico. Isso também apareceu em vários relatos aqui dos estudos de caso. Por outro lado, observamos também que as pró-reitorias de políticas estudantis ou assistência estudantil, o nome equivalente que elas tenham nas universidades, tendem a se concentrar muito na gestão dos insuficientes benefícios financeiros e terminam por dar menor atenção à dimensão pedagógica e à vivência cotidiana dos estudantes. Então, esse é um outro aspecto. Mesmo quando a gente tenha esses órgãos direcionados para a gestão da política estudantil, infelizmente, os temos nas nossas universidades, na grande maioria delas, isso não se converte necessariamente numa articulação das políticas de assistência e permanência com a promoção das políticas de ação afirmativa, e acho que na linha do que o Salles falava ontem, das políticas valorizativas e de promoção de igualdade racial de uma forma geral. O Sinais não é orientado para favorecer a institucionalização das ações afirmativas nas universidades, tratadas muitas vezes como mais uma temática no campo da diversidade. Isso que apareceu hoje também na apresentação da Denise e da Ana. E agora, então, eu passo para a Denise apresentar a parte das recomendações. Boa tarde, pessoal. Então, vamos seguir aqui. Agora, retomando as recomendações. Então, como a Rosana colocou, a expectativa, logo depois da nossa apresentação, é que a gente possa, nessas rodas de conversa, e depois com a mesa que virá, aprimorar essas recomendações. O que falta, o que pode ser diferente, pode ser melhor. Então, das recomendações. Ampliar o nível de institucionalização das políticas de ação afirmativa nas universidades. É urgente tanto o fortalecimento desses órgãos e instâncias guardiãs, com condições institucionais para justamente serem os guardiões impulsionadores da agenda, mas é importante processos institucionais que possibilitem que a agenda seja assumida pelo conjunto da universidade. Então, essa combinação, ela é fundamental para esse outro estágio de institucionalização que a gente chama atenção aqui. O segundo, as universidades devem integrar a promoção da equidade étnico-racial na sua agenda em todas as dimensões institucionais, ensino, pesquisa, extensão e gestão, com processos de enfrentamento do racismo institucional. Também foi falado aqui hoje, de manhã, ontem também, o que está na base de toda essa resistência, de todo esse não. O Rodrigo também trouxe isso. O desconhecimento da lei, várias pessoas trouxeram isso. Então, a importância de se nomear como racismo institucional e de se investir em processos de formação, processos sobre racismo institucional. Desenvolver programas de formação para os coordenadores e outros docentes. Há muito desconhecimento da lei de cotas, das políticas de ação afirmativa e de suas implicações. Então, esse investimento em processos de formação. Como já foi colocado aqui hoje de manhã, e a Rosana também trouxe agora, a nossa proposta de reorientar os sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, como parte do sistema de monitoramento da lei de cotas e das políticas de ação afirmativa, com inclusão de dimensão e revisão de indicadores de avaliação institucional, na perspectiva do fortalecimento de processos participativos, com forte escuta de estudantes e demais sujeitos da comunidade universitária, de acordo com o conjunto de recomendações do nosso estudo sobre avaliação institucional. Então, esse investimento na participação, uma avaliação participativa, ela é fundamental para reconhecer e valorizar as vozes dos sujeitos, em especial dos estudantes cotistas e dos coletivos estudantis. A outra recomendação, avançar nacionalmente na regulamentação de cotas na pós-graduação, que também foi bastante abordada aqui, e das cotas nos concursos docentes, previstas na Lei 12.990, de 2014. Implementar aqui a LDB, alterada pelas leis 10.639 e 11.645, em especial a Resolução 1, de 2004, e cotas epistêmicas, entendidas como cotas de diversificação curricular, na perspectiva de outras matrizes, em especial das matrizes afro-brasileiras, africanas e indígenas, entre outras, nos cursos das universidades e nas diferentes áreas de conhecimento. Bom, o outro ponto aqui é dar fim a essa destruição do Estado brasileiro, que é o teto de gastos, a Emenda Constitucional 95, que trouxe diversos impactos negativos sobre o orçamento das universidades, para que se ampliem os recursos destinados ao ensino superior público e às políticas de permanência, com base em instrumentos de planejamento público de curto, médio e longo prazo. Além da destruição do financiamento da política educacional, das políticas sociais e ambientais, nós, nos últimos anos, vivemos a destruição dos instrumentos de planejamento público. Então, aqui, esse ponto que é fundamental, aliar o financiamento com instrumentos, a retomada do planejamento público, e aqui falamos também do nosso Plano Nacional de Educação. Fortalecer e regulamentar nacionalmente as comissões de heteroidentificação, reconhecendo esse papel educativo sobre a perspectiva antirracista dentro da universidade, também foi um ponto bastante abordado nos estudos de caso. Promover uma política nacional de estímulo a processos de avaliação institucional participativa, que mobilize o conjunto da universidade, que considere os coletivos estudantis como sujeitos fundamentais para o aprimoramento das políticas de ação afirmativa. Mapear, esse é aquele desafio da desarticulação da produção de informação. Existe uma produção, e ela é bem robusta, mas ela é bastante desarticulada. Mapear e articular a produção de informações existentes nas universidades que possam contribuir para o fortalecimento das políticas de ação afirmativa. produzir, sistematizar, analisar essas informações, disseminar também essas informações, com o quesito raça-cor, que possibilite o acompanhamento acadêmico e das demandas dos estudantes cotistas e dos demais, como a Rosana também chamou a atenção aqui. Realizar estudos. Aqui é uma pauta, a gente traz uma pauta de pesquisa para próximos estudos. Realizar estudos sobre a possibilidade da revisão do recorte de renda previsto na lei de cotas, visando que setores mais vulneráveis sejam mais diretamente beneficiados. Aqui o referencial do 1,5 salário mínimo per capita. Um outro estudo, o impacto da lei de cotas junto a estudantes com deficiência. Nós não mergulhamos nesse aspecto. Lembrando que, em 2016, a lei de cotas foi emendada para incluir estudantes com deficiência. Então, a ideia de poder também fazer um estudo que capte, que aprofunde como a lei tem impactado a vida desses estudantes, o acesso também das pessoas com deficiência à universidade. Uma outra proposta de estudo é sobre as políticas de ação afirmativa e as cotas para populações quilombolas, pessoas trans, trabalhadoras rurais, refugiados e de outros sujeitos políticos que disputam o processo de maior democratização do ensino superior brasileiro. Ampliar aqui a noção de permanência. Acho que os estudos de caso, toda a pesquisa, e não só a nossa pesquisa, outras pesquisas também revelam esse sentido ampliado da permanência. Pensando não só o auxílio financeiro, mas também a escuta, o acolhimento, a informação ampla sobre oportunidades acadêmicas, as mudanças curriculares, o diálogo com diferentes instâncias da universidade, essa ampliação do sentido de permanência. E nós começamos a registrar, com base no debate no seminário, algumas recomendações que emergiram aqui. E hoje de manhã a gente não conseguiu trazer para o PPT, mas a ideia é que as nossas rodas de conversa agora possam justamente a gente fazer esse exercício de identificar outras recomendações que possam ser incorporadas no nosso estudo, na nossa pesquisa. Então, essa recomendação, a primeira que foi colocada, se não me engano, foi pelo Adriano, em função das mudanças demográficas vivenciadas no Brasil na última década, seria importante ajustar os percentuais de estudantes pretos, pardos e indígenas destinados às cotas de acordo com os dados da PNAD contínua e não ficar só ancorado no censo de 2010. Também foi proposto aqui a exclusão das escolas federais das cotas destinadas às escolas públicas, em especial às escolas militares. Se não me engano, foi o Salles que trouxe... Oi? Foi Adriano também. Recomendação para que a nota de corte seja o primeiro critério para a classificação pelo SISU, independente do tipo de corte que os estudantes que optem para que a cota seja um piso e não se transforme em teto. Adriano também. Promover a articulação entre políticas de ação afirmativa e políticas de promoção da diversidade, incluindo a plena implementação das leis 10.639.11.645, que tratam do ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena nas universidades. Foi o Salles. Promoção da maior articulação entre as universidades públicas e as redes estaduais das escolas de ensino médio, visando maior divulgação das ações afirmativas e das políticas de acesso e permanência de estudantes de escola pública de menor reda, pretos, partos, indígenas e nas universidades públicas. Também foi o André naquela fala final dele. Bom, gente, a gente só destacou algumas das recomendações, inclusive depois a gente vai se dedicar a sistematizar melhor as contribuições que foram feitas e essas daqui foram só destacadas rapidamente. Mas a proposta agora é que a gente possa se dividir em rodas e a provocação é que a gente possa fazer uma roda que a gente encontre pessoas não da nossa convivência, ou seja, possibilitar a composição dessa roda de forma mais diversa, com encontros, novos encontros, não só com o grupo que a gente já está acostumado a trabalhar. E a ideia aqui... Nós estamos, acho que aqui, umas 30, 40 pessoas, acho que umas 40... Oi? Acho que por aí, não é? Então, a ideia... A gente vai propor aqui a divisão que nas rodas se escolheu uma pessoa para fazer a relatoria do debate aqui da roda e com base em três questões. A gente está trazendo aqui três questões para fazer esse estímulo ao debate. Sobre os conteúdos da pesquisa, alguma consideração que gostariam de fazer? Sobre as recomendações. Essas recomendações, o que vocês acham deveria a redação, a formulação ser diferente, ajuste, mas, para além dessas, outras recomendações interessantes? Quais? E ideias para divulgação dos resultados, que outras ideias, que ideias vocês trariam também para que a gente dissemine essa construção? Então, nesse momento aqui, a gente está submetendo, por meio do seminário, os resultados da pesquisa para esse debate público, para o nosso debate aqui, na perspectiva, como a gente declarou no início, de aperfeiçoar tanto as recomendações como também os achados, conclusões do nosso estudo. Bom, e depois da roda, nós vamos ter... Que horas são agora, por favor? 3h20? Então, a nossa intenção é fazer as rodas até 4h, nós tínhamos combinado, 4h, 4h10, depois a gente vai para o lanche e volta para a apresentação das rodas e a mesa final, que nós vamos ter aqui pessoas incríveis nesse nosso debate, a professora Zélia, que vai fazer comentários sobre as recomendações, a professora Ana Juvenal, que vai também trazer suas contribuições, o professor Kleber, que também vai debater com a gente, e a Beatriz também, que vai trazer aqui estudante dos coletivos estudantis, que vai trazer também suas contribuições sobre o resultado das rodas de conversa e o que a gente está trazendo aqui para o debate. Passada essa mesa, a gente vai encerrar o nosso seminário com o lançamento de um vídeo, um vídeo sobre a pesquisa e a apresentação também do nosso site Tapume, o nosso site provisório, onde vão ser hospedados todos os materiais decorrentes da nossa pesquisa. Tudo bem, pessoal?